O governador disse então que os professores devem ser vacinados junto com os idosos de 60 anos de idade, que tudo isso deve acontecer até o final do mês de maio. A gente tem um trechinho dessa fala dele, vamos acompanhar. As professoras, todos os professores vão entrar na vacinação a partir dos 60 anos, ou seja, antes do final do mês de maio, ou seja, vão entrar na vacinação para poder voltar a ter uma vida normal nas escolas no segundo semestre. Essa vida normal, claro, que ele estava se referindo aí às aulas presenciais. A expectativa é que com a vacinação dos professores, as aulas voltem a partir do mês de julho, meio do ano. Que bom tudo isso, né? A expectativa agora, Juliana, é para a notícia de que os jornalistas serão vacinados. Estamos aguardando por isso a qualquer momento, né? Ai, Natália, eu sabia que a Natália ia falar isso. Eu até estava brincando esses dias, né? Que a gente mostra aqui quem está na linha de frente. Mas para mostrar quem está na linha de frente, a gente está mais na linha de frente ainda. Só que nós estamos para trás, né, Natália? Mas a gente espera, e é lógico, né? A gente entende também que tem as pessoas que têm comorbidades, que tem outras pessoas que têm mais urgência que a gente. A gente tem, mas a gente tem boa educação, né, Natália? E a gente aceita, né? E aí E aí